Seja bem-vindo ao canal, o Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje vou fazer o unboxing do relógio Iozoli Mas antes dessa aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Bem pessoal, esse relógio chegou aqui pra mim hoje, certo? Note que a caixa tá toda lacrada aqui, como vocês podem estar conferindo até a nota fiscal tá aqui do lado, beleza? E hoje eu vou estar abrindo aqui pra vocês conferirem em primeira mão esse relógio Iozoli Tá? Tranquilo? Tá abrindo aqui, beleza? Vou pegar a faquinha aqui pra abrir Esse lado Esse aqui Tá Tá protegido aqui Cara, vem muito papel, proteção é muita, certo? Olha aqui pessoal, olha como ele vem, ele vem em um saquinho plástico Ele tem três marcadores no fundo, mas são decorativos Essa eu tô tirando ele aqui da bolsa pra vocês, tá dando uma conferida Olha aqui Tá aproximada da câmera pra vocês verem melhor, beleza? Esses dois botões provavelmente são decorativos Note que sim, olha aqui São decorativos Rola de decoração A pulseira dele é em couro Certo? É um relógio aqui de 3 ATM resistente à água Relógio aqui você pode estar fazendo as suas atividades do dia a dia como lavar seu carro E não se preocupar em ele parar de funcionar por ter contato com o álcool, beleza? Tirar a trava aqui, que é uma travinha de segurança Tirar a trava Vou botar o pino pra dentro É um relógio bonito, certo? É barato, certo? Vou tá deixando o link aqui na descrição desse vídeo Pra vocês tá conferindo aí o valor do relógio, certo? E até adquirindo seu se você gostou, beleza? Vou botar aqui no braço pra vocês terem uma noção de tamanho Note que nem é um relógio nem muito grande, nem muito pequeno É um relógio aí mediano Cara, gostei Ele é bonito, relógio bonito Pra quem gosta de relógio com pulseira de couro Super indico Relógio bonito, barato Se você estiver procurando um relógio assim Esse é o relógio pra você Lembrando que o link tá na descrição desse vídeo Clica lá e adquira o seu, certo?